Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Esqueça isso! Eu encontro uma nova rota. Boa viagem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue saída à direita. Pegue a saída à direita. Vamos lá. Recalculando. 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 Continue à direita e depois pegue saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. 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 Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à direita. 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 Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. 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 Saia agora.